Rota Júlia é infiel, é igual o Flamenguista. Todo Flamenguista é infiel. Galera, não perguntem, só aceitam. Tá, eu vou pedir tudo no que meio, tá, por favor? Veneno, Deus ligado. Guys, não é o inimigo, deixa esse inimigo. Os caras foram sem pintura, só foi botando. Alguém comprar uma por favor, galera, só eu comprei. Tem muito, tem muita gente na BG. Tem um cara meia, tá? Tem dois meia, Cypher. Eles vão se soltar rotando aí, dependendo do episódio. Eles parem de avisar. Eu posso subir o aparelho, só pedir. Olha só, olha só, olha só. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá. Eu tô indo aí, tá? Vamos trocar de arma. Spike plantada. Desfixando toxinas. Devia ter pego minha smoke e meia. Vamos trocar. Um jogador. Eita lapada. Pode estar close, Elia, cuidado. Tá baixo. Ai, vou. Vai. Vou desmocar meio, tá? Granada! Vou deixar pra vocês, né? Vou gravar. Vamos lá. Vamos lá atrás. Tomei a arma. Um café, um café, um café, um café, um café. Ele tirou só uma lasca da sua nádega. Aí é o Siri Cascudo. Um! Aqui é o Patrick! Vai ressar, vai ressar. Vai ressar, vai ressar. Vem cá, vem cá. Cara, ele pode passar seu B, galera. Tô desmocado. Alguém ajuda aqui. Você não matará meus aliados. Fez o lobo meio, galera. Fez o lobo, seu B, seu B, seu B, seu B. Eu não vi. Ele tava voltando pro mercado, tá? Meio, 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 filho da puta. Não tava esperando o barulho. Uma Raze Lurker, véi. É todo, hein? Cara, cara. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Nossa, não tem que dar barra. Tem tempo. Valeu, bora, bora. Tocina, subindo. Vai te puxar. Vai cair mesmo pro aparelho. Vai no céu. Me ajuda. Eu não sei, não sei dessa. Boa. Vou voltar meio aqui. Por favor, me dá um killzinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Tem meio, galera. Grelha no meio, carrinho no meio. Vai cair. Vai cair a parede. Ah, ob. Caiu, caiu a ordem. Escra all the way, primo. Black får. Engulou, Engulou. Engulou. Engulou, Engulou. Engulou, engulou. Engulou. Um café. Um café, um café. bem rampa, rampa, rampa bastante, cuidado no meio aí Astro mas eu sei que 16, sei que 16 que 16, tô sozado de um AVC mano não, 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 é possível delivery, delivery, delivery pera, pra ver um cara esgoto mano mais um outro Esse é o problema. Volve de veneno ativo. Veneno desligado. Valorizei. Volve de veneno ativo. Que meio, que meio. Veneno desligado. Voltou o mercado, eu acho que vai ser beta. Volve de veneno ativo. Ele vai grudar nesse smoke aí e popar essa porra. Tô sobrando veneno. Volve de veneno. Volve de veneno. Volve de veneno. Volve de veneno. Veneno desligado. Volve de veneno. Eu tenho um puxar na entrada. Tocina subindo. Spike plantada. Veneno desligado. Eu só tô tomando jumpscare esse jogo. Guarda esse aqui. Não tem. Jogador vivo. Vai. Abraço. Volve de veneno ativo. Volve de veneno ativo. Arrestou. 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 Vai ser pra B com a rejetada. Vai ser pra B com a rejetada. Ai, tá telekiado as plays e a gente não tá conseguindo fazer nada. Último jogador vivo. Tô tentando. Só tô pirando tudo. Spike plantada. Boa. Boa. Vai ver. Vamo time. Vamo. Vamo. Cobre no mira. Vambora. Vamo. 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 Cuidado na tua traseira aqui ó. Atrás da smoke. Tem um ar comigo. Ar comigo. Aqui comigo. Aqui comigo. Tá. Obrigado. Mano. Olha aí. Não entrega. Não entrega senão. Vai agravar minha depressão. Galera, deixa eu farmar o orbe. Deixa eu farmar. Deixa eu farmar. Deixa eu farmar. Vamo. Farmei, farmei. Tem um base. Vamo. 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 Vai ser obrigado pelo... Vamo. Vamo. Mano, eu acho que a gente só vem B não. Ia Zeca. Direito, direito, direito. Default. 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 Default bomb. Default bomb. Default bomb. Toma. Pode não comer ela. Sai pela massa, ele... Não trola, não trola, não trola. Não trola. Se a gente perder esse áudio, eu vou pro lado da canela. Vamo. 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 Tá parando na smoke aí, mano. Fracassado aí o... Sai. Tem um cara acorda. Tem um cara aqui, ó. Que onda. Arrabei ele. Nossa, tô botando. Ai, coreaninha. Agora eu tô motivado. Machando toxinas. Ah, galera. Aqui não pode ter medo. Aqui é... Abre botando. Abre botando. Abre botando. Abre botando. Aguei. Olha, não. Aquela ali foi carregada. Resta um inimigo. FPS tático. Vem, vc. Vem, vc. Vem, vc. Vem, vc. Vem, vc. Nossa, acertei no coco dele. Vc. 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 Jordan, Yami... Vc. 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 Deixa eu pegar o MVP pra ir pro YouTube. Spike no chão, A. Pegando de volta. Puxando! Isso, isso! Vai, vai, cara. Já abriu, calma. Pegando de volta. Granada! Puxa bem, gente. Vamos voltar, B? Spike no chão. Ele tá na esquerda. Para. Cara, eu falei a parede aqui. Tá correndo. Esse cara tá com de vida, tá? Vou de louco aqui, vou de louco. Pode ir, pode ir. Tá de maluco. Sem trânsito, eu trolei. Vamos agrupar, velho. A grupa, a grupa B. A grupa B. Vem, vem, vem. Sai, sai. A grupa B, a grupa B. Volta meio, volta meio. Volta meio e vamos passar as cordas. Bora, bora, vai abrir. Tá ali no cantinho ainda. Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. Ele vai tá aqui. Arma na maior arma. Vem, vem, me passa por mim. Não, meu Deus. Sai aqui no chão. Quer subir o server? Eu posto aqui pro show. Server dá quanta de vida no nosso time, mano? Ai, pronto. Joel, desligado. Pessoal, você tá com o jogador? Sei exatamente onde você está. Mano, a gente tá roubando muito nas situações de vantagem, guys. A gente pegou dois meios e a gente tava todo mundo aqui. Aí a gente furou pra cá, mano. E perdemos toda a vantagem que a gente tinha. Pra voltar aqui, você acha que precisa. Passos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que você pode jogar meio comigo, Jet. E aí deixa a Astra na B. Se ele pegar Info lá, você rotaciona pra ajudar. Sai pro valor que A aqui. Se eu estiver absoluta. Admit sua luta. Ajudar. Ele não colocou Estrela Meio. Eu acho que vai ser Estoroquina, velho. Colocou agora. Tempo. Me smokou. Não consigo. Agora eu consigo. Tô olhando. Estou olhando. Estou indo pra A, Jet. Não tô olhando mais meio pra você. Mas eu voltei, tô bem, tô bem. Vai cair a parede, galera. Vai cair a parede. Vai cair a parede, caiu parede. Vai cair a parede. Quanto é? Vai dar o meu. Vai tomar o meu. Vai tomar o meu. Dois é o B. Dois é o A. Perdão. Passou. Passou minha parede. Ocina, Estorquina. Gô, ancora. Eu não sei se tem mais o meio comigo. Passou. Spike no chão, meio Let's go, let's go, let's go Guys, presta atenção, presta atenção Vai meio, força HE e o gelo dele Depois a gente volta a B e resaca B, entendeu? Mostra o recurso e junta a B Mas gastou gelo Cuidado da esquerdinha aqui, tá? Não tem problema não, acho que é só Abra o default Vai, 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 vai Default, default, a Astra Pode ter ido fundo do bom Vou, vou, vou É isso aí, é isso aí É o céu Eu recuperei a Spike A tonel é o do ar Spike Vai Falei que ia dar certo Ah, ele pegou meu MVP ainda, cara Eu matei 30 e perdi o MVP Ah não, ah não Era vídeo no YouTube Eu matei 4 a mais que ele Roubou meu MVP, cara Acabou com meu vídeo no YouTube É isso aí 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 É isso aí